Minakawa, na cidade de Londrina, Paraná. Ela foi a última sobrevivente da primeira leva de imigrantes japoneses ao Brasil e me contou como eles viveram enfrentando dificuldades. Ela cantou para mim uma canção que eles cantavam durante um trabalho doloroso. E eu fiz esta música lembrando este encontro com a senhora Antónica e pensando em cantar aqui neste lugar para vocês. Próxima música, Caminho Sem Pegadas. Mas já estou andando em estúdio que eu vou aqui de vocês. Sim, Caminho. Caminho Sem Pegadas. Caminho Sem Pegadas. O que é isso? O que deve ser derrubida, A uma caminhada, Em um dia silêncio, Que e que deve ser Ko lhe, Amém. Amém. 君と二人で渡る 金碧の裏から 誰かが駆けた橋だから きっと猫につけるだろう 君の手を取り渡る 戻れない花を見る 僕らが投げたあなたは きっとどこかで咲いている 一手の花が咲く頃に 遠き清きの夢を見る 秩序と信仰を願うたび 青き夜空に星が舞う 零れ落ちる朝は 大地を見る星 名前のないこの道 花を探せるだろう 溢れ出す涙は 太陽を流れて いつの日か 心の空に雨を降らせるだろう 小雪の夜空に 散り出す涙は 誰かが見る